Ah, quando ele falou... Nossa Senhora! Eita! Six já derrubou a Colt, engata a Six. Cabelão, imprecedível essa derrubada do Six. Cabelão, vou falar pra você, é você mesmo, pode subir. Vai, vamos que vamos então, Salucão! Let's go, cabão! Trocação de tropa contra a Black. Já tem muita pressão da tropa vindo. Olha o Six na tela, é pressão total, vai cair, cai! Caiu! Ai, vamos que vamos, rapaziada, tropa contra a SS! Duelo bom, hein? Bates pra tropa, tem Dan na tela. Sacola trabalhando ali pela negativa, vai vir Granada, hein? Meu Deus! Que isso, Dan? Tá na Disney, doidão, veio o Dennis e acabou caindo. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus! Não dá! Que que houve aí, Dan? É lá, Guaquila, Guaída, 9, 9, 9, chamucão. Meu Deus do céu, Sacola na tela, olha a pressão pra cima deles. Eu não entendi, foi nada. A velha da SS tá arrebentando, Vini, já volta pro Love, juntamente com o Dan. É um 2x4 agora, o Six tá com a Granada, esperando o momento certo pra poder tacar. Vamos ver se vai dar certo. BSR trabalhando muito bem ali com o projetinho. É projetinho, Felaço. E vem Granada, conseguiu dar 180, vai abrindo pela esquerda, olha o Six 9. Vem com tudo, nossa, que satisfatório! Deita o primeiro, vai se movimentando, mas já toma na sequência. Só sobrou o Kaique, é a tropa. Isso aí, olha só! SS contra a Luz Grande! Sacola na tela, vem trabalhando o D-Vector, vamos ver se vai dar certo. Tem M500, não pode pro menino também. Olha o Mito, tem Granada, já pode fazer no pé do Sacola. Olha, a Granada muito boa, não tá dando em ninguém. O Golsh, que vai trabalhando muito bem. Pressão total, o Sacola tá no chão, olha o Mito também. Pra cima desse, o 9, que é isso! A tabela não pontua. E ó, de novo contra a Live, mais uma team fight pra Dollar. É, e a Dollar já começa muito bem, já despachando o Dylan pro lobby. A Live trabalhando muito bem pela negativa, já avissou o jogador, tá de P40. Olha o Mito, trabalhando muito bem com a Granada, pode jogar no PHX, que já recua. A Granada foi boa no pé, 191 de HP que ele tira. Tá muito ralfado, o 2-9 vem fazendo front, puxando muito bem, agressividade aí pra cima deles. Acaba caindo, vamos ver se vai dar certo. O Mito já vem no suporte, acaba sendo eliminado. Não tem jeito, agora complicou, é um 3x3. Vem abrindo pela esquerda, o Mito de Double Vector, Granada no pé. Sai daí, pelo amor de Deus, tem jogador embaixo. Sequência pra cima dele, não consegue encaixar o capa. É pressão total, ele não para, acabou caindo. A Live tá virando o jogo, Samucão. Tem o Moraes ainda, é o 2x1. É o momento dele brilhar, vamos ver se vai dar certo de balão, não dá. Terceiro. Não, aí, vamos aí. Aí o Tox chegou e um abraço. Falou muita gritaria. É brincadeira aí, olha o NetShoes aí pra cima da Bastardes. NetShoes dando muita pressão pra cima dele. Jota, que ele é um monstro, ele é diferenciado. Trabalhando de AW, tem o Rafis no chão. A Bastardes tá tendo muita dificuldade pra poder ingressar na Sefzone. Enquanto isso, NetShoes vai se aproveitando. A pela na tela, trabalhando de mag-7, olha o jump. Por cima, é aquele ruxadão aéreo. Eita papai. Pode cair, 7 HP, tem granada muito bem aplicada do Black. Johnny consegue deitar o Johnny. O Johnny não, o... Ei, rapaz, aí, assim que é bom. O Johnny consegue deitar, o Johnny é bom. Mas como que vamos? Blackinho na tela, lenda. De balbão. Tem tentando puxar, nossa senhora. É só o Johnny, vai caindo, vai salvando o Blackinho. Tem o... Foi eliminado, mas é o seguinte, tem a faz o pé ali em cima, Sabucão. E agora só sobrou o Maldi. O Dan está levando dois, né? Esperar. Ó, não sei de nada, hein? E olha só, cai aqui na tela. Está tomando pressão, pode cair. O gás já está dando aquele salve e já foi. Não tem jeito, o Indin já despacha o último jogador da... Deuze nas crianças da favela. Enquanto isso, faz o P com seis abates, dando muita pressão pra cima da NetShoes. Que já está na Sefzone. Mito volta pro lobby, top 4 com 16 jogadores vivos. A chinela está cantando e a gente não para. Dantes na tela, trabalhando de algo, tentando ali o pixel pra cima do jogador da NetShoes. Tem a galera da Deuses pela negativa, tentando avançar. Olha só, se consegue deitar o Jota, é a pressão que eles gostariam. Ó, o Dantes acabou caindo. Caiu o bag no flop, é só o apela. É tudo na mão do apela contra a faz o P. Pode fazer ali uma granadinha, o Cins está chegando. Tenta ali confirmar o abate. Toca o play, trabalhando muito bem. Pela esquerda, o apela já foi eliminado, Sabucão. Nossa, vem essa faz o P, meu querido. Cabelão, bora lá. Nossa senhora, olha isso. É contra Deuses, hein? Deuses agora no finalzinho. Deuses e faz o P, Sabucão. Vamos pegar. Cabelão, bora lá. O choque já caiu. Vantada faz o P, faz o P. Vem pra pegar a vaguinha da de quem? Da tropa de volta nesse top 4. Bora lá. Não, não, tem jeito. É finalzinho. São 13 abates, é só o Prozinho. Vai tentar fazer a granada. Olha o Dantes, pressão total. Caiu. Já foi! Põe na conta da faz o P, Sabucão. Boa, Cabelão. Gostei, hein? Pra correr, Sabucão. E olha só. Faz o P contra a Bastardos na tela. E a galera da Bastardos vai tentando se reposicionar. Tentando vir no ruxadão insano. Doi... Ave Maria, doido. Tranquilamente, o apela tá muito ralfado. Mas vai distribuindo o dano. Olha o PHX caindo. Vai sendo eliminado. Já foi, já era. Essa lenda aí, doidão. Neto, um abate. Dando muita pressão pra galera da Live, que não consegue, basicamente, sair de trás daquela árvore. Enquanto isso, tem a galera da Lozana descontra. Ela faz o P, confirmando o abate ali do Ghost, né? Aquela pedrada que ele conseguiu encaixar ali o Plump. Olha a pressão. Já foi. O Biox já tá sendo eliminado. E quebrou, basicamente, as pernas da galera da Live. Acho que só tem um jogador. Faz o peidol. Nossa Senhora! Gosto de tá na bala, hein? É pedrada. Ficação de início. Perde três jogadores, mas fica o último. Consegue o ganho dos abates. E na sequência, consegue pegar um top 3. Olha só. Ficação de SS contra a STZ. Teve granadinha. O THZ já consegue deitar o sacola. Não tem muito o que fazer. Tá muito mais avançado. O Projetivo vai tentando fazer o jump. E quem sabe encaixar no jogador. O Audi já tá no chão. Consegue ali se posicionar o THZ esperando o momento certo. Enquanto o PSR já toma aquela pedrada do Black. Vem o suporte insta do seu companheiro de equipe. Vai desbaixando pro lobby, jogador da SES. Enquanto isso, a STZ vem mandando muito. Fica! Meu Deus do céu. Uma bela freada, hein? A lenda. Não tem jeito. Consegue dar aquela sequência de AK pra cima do jogador. Tem o Black já encostado. Nossa! Tentou ganhar um tempo ali pra até que a rapazela da Deus consiga se colocar novamente, né? Complexo vem ali um pouco mais atrás. Olha o 2-9, acaba caindo. Tem pedrada pra cima dele e também granada. É o clássico, hein? Assim que é bom. A gente não para. Complexo trabalhando pela negativa. Vai cair. Vai cair. Aquele duelo das farpas. É o mito. Acabou caindo. O que a Deus está fazendo? E aparentemente o Complexo caiu. Não sei o que aconteceu. Ele tá longe da trocação. Só tem um jogador na trocação agora. A galera da Deus vai levando a melhor essa bucão. Comprei com a situação. Vamos ver se vai dar certo. Aparentemente... Nossa, o Next roubou. E o que é isso? Meu Deus! Avelão! Que coisa maluca, meu querido. E agora é essa a questão. Tem um jogador da Faz o P. A galera da Dragões chegou na brincadeira aqui contra a Deus. Também a gente não para. Splash no chão. Olha a pedrada pra cima do Next. Só tem o Jones. Olha o Prozen na caçada. Vai tentando procurar. O jogador já foi. A Dólas eliminada. Mas tem ainda... O que lá de Dragões, Dólas, Faz o P. Aí chega... Nossa, sim! Toma! Olha o que o Lucy tá fazendo. Ele não para essa bucão. Vai salvar ninguém, não. E o Flup caiu. Olha a bastardos brilhante. Esperando, cabelão. A tropa esperando. Finalzinho promete muito, né, Tio's Top 7? Ó, Dólas caiu cedo. Dragões de novo caiu cedo. Não sei não, hein? Tão deixando a galera sonhar, hein? Tão. Tão deixando demais, hein, Samucão? Tem que quem caiu? O SS caiu. Quando a Dragões vai mal, a galera vai mal também. Agora é de olho. Vai ali no chicletinho, trabalhando tranquilamente, todo mundo junto. É o brother. É o insano. É a lenda, doidão. Um DRG de Double Vector vai esperando o momento certo pra tentar dar aquele... Nossa Senhora, Johnny! Meu Deus! Olha esse Imperial, camelão! A gente não para, Samucão! Só o Lê de Balbal vai tentando encontrar o inimigo. É aquele bololô total. Esse é o infinito. A gente não para. A rapazada da Imperial volta pra brincadeira e tem STZ no chão. Consegue deitar o Black. O top 3. Shot sozinho. A tropa tem ali. A vantagem numérica acaba caindo. Meu Deus! O Shot vai fazer a boa aqui, meu parceiro. Vai ver a tropa forte. Black acabou caindo. É, a Bastardos contra a tropa. E vem Granada pra cima dele. Olha o Dan jogando muito bem. Acabou voltando. Que isso? É a pressão total. Bastardos com 10 abates nesse final. Gente, não para. Shot contra dois jogadores da tropa. Ele vem chegando. Foi puto do nada. Foi de bocão. Vai cair. Já foi! Foi na conta da tropa, Sabucão! Meu Deus do céu. Que final foi esse, hein? Ah, Black pegando um top 3. E senão o Ghost chegou voando. E olha a Colt derrubando o complexo. Meu Deus do céu! A Dolas tá sendo amassada pela Black. Ah, Daita no chão. Faltou o bandeirão. Faltou o bandeirão. E olha aí, ó. Nossa senhora. Eita! Só tem aí uma XM8. Conseguiu cachar o capa, mas não foi o necessário. Porque tinha um THzinha ali no suporte de um pisar da Sabucão. Johnny já volta pro lobby. Complicando a situação da STZ. Com dois jogadores apenas. Vem aqui a pressão total da galera da SS. Sacola vai tentando aplicar o vazio. O Alde pinou muito. E aí complica. Sacola... O Alde pinou tem a STZ. Acho que foi no jump. Não sei não, hein, Sabucão? Vamos ver como é que vai ser essa movimentação aí na tela. Pressão pra cima. Ter e DRG tá no chão. Ter e o choque ainda é o último jogador da Deuses. Vai tentando se reposicionar. Ficou no sanduíche. Vai cair. Choque segurando na mão de Deuses. E a Deuses cai no top. Já colando ali, basicamente. Próximo jogador. Enquanto isso, o Corpo Péu não para. É Netshoes contra a Live Bololô Total. Tem ali o Indy também. Tomando pressão da Netshoes bem de longe. Jones eliminado agora da faz o pé. Enquanto o Fluffy tá na tela. Strong tenta aplicar o vazio ali. O meninão não para. Bielks eliminado. Só tem o último jogador. É pressão minha. Nossa senhora. Já não para. Dois jogadores da Netshoes agora. Pela na tela. Tá com o capaão no chão. Tá faz o pé no chão. É o Dantes e o Rickon que sobraram ali. Da rapazada faz o pé. O jogador agora da faz o pé. A Dragões pode fazer a boa pra cima da faz o pé. É o paciente. Arrofado já foi. Top 9. Aquele famoso. Vamos chegar na C porque a gente fica depois. Mas a Live não quer deixar. O que é isso? Dila, o monstro. Meu Deus. Pedrada pra cima do Fluffy. Sobrando o último jogador da galera da Netshoes. Fluffy vai tentando aplicar o vazare. Vai tentando correr. Enquanto o Wagner ficou no suporte. Só sobrou o Dila. É pedrada. Que isso? Tchau e peça, sabucão. A Netshoes agora só tem mais um. A Bastardo tá na marcação. E olha a Imperial dando dano pra cima. 3, 2, 1, 1, 2. Ai, Calica. Não, a Netshoes caiu na trocação contra a Imperial. Acabou de cair. É isso mesmo. E olha só, a gente não para. Tropa. Olha essa tropa, Cabelão James. Ai, Calica. O meninão tá chegando com tudo. Granada do Dan pra cima da Bastardo. Foi boa a granada. Pode cair o jogador. Ótima defesa. Feita ali pela galera da Bastardo. Só veio de baobar o dentro primeiro. Olha o Dan trabalhando muito bem. É, pressão total. Se fechou aí, hein? Ai, uma granada aí dentro. Ia fazer a boa, hein, Samucão? Uma granadinha. Ia fazer a sopa. Ai, Calica. Olha o Dan. A rapazada vai se protegendo, botando gel. Vai acabar uma hora, hein? Olha o Imperial chegando. Olha o Imperial chegando, Cabelão. Gente, não pare o Six, ó. Caiu o jogador. Fechou a Emulation Champions. É assim que complica a situação. Pra equipe da tropa. Dois jogadores apenas. A rapaziada não para. Imperial. Será que vem esse bui, Samucão? Eu não sei. É isso que eles estão querendo. E, ó, pra Delírio. De quem sabe encaixar aquele rajadão. Três equipes, sete jogadores vivos. E agora vai rolar a tropa contra a Imperial. Tem Bastardo. Tem Bastardo. Tá ali dentro do... Se fecharam dentro do gel ali. Tá um em cima do outro. Olha o Rafa. Tomou muita pressão no Indin. Tá sofrendo pressão. Acabou caindo. É só um shorts. Vai cair. Caiu. Top 3. Pra Bastardo. Que Imperial é essa, Cabelão? Imperial vai fazer o buia. Porque só tem o Vini. Conseguiu deitar o primeiro. É o Vini. Pode fazer o Highlight. Três de HP. Segura na mão de Deus. Vai cair. Vai cair. Caiu. 14. Foi na conta. Imperial, Samucão. Eita, papai. 14 abates. Ó. Pera aí, ó. Black Dragões. Black contra Dragões. Juntando. Vira Black Dragão. Vamos que vamos, Samucão. Igual ontem, hein? Exatamente igual ontem. Quarta partida. Caramba, eu fiz aqui uma menção ao Poderoso Chefão, que você nem pegou a cena, mas acontece na minha família. Eu não assisti esse filme, não. É, fiz Samucão James. Acontece. Esclare na tela. A pressão total já foi. Black top dos mini lanças. Mas tem mais. Do Golxeli. Uma granada fazia toda a diferença. Tem mina do chão. Do jogador da faz. O PT. Henrico no chão. Olha só, complexo acaba caindo. Pressão total. O mito dá aquele fake. Consegue dar aquele rajadão, mas toma na sequência. É pressão total. Faz o P passando. Rodo na dólar, Samucão. Vamos ver agora. A gente vai descobrir isso na trocação. Olha o fim. Trabalhando muito bem. De MP5. Pressão total pra cima do jogador. É a Deuses contra a tropa agora. A gente não para. Prozinha tá no chão. Olha o Dan arrebentando. O choque também. Que isso? Ganhou lá, Kaique. É o último da Deuses. Já foi. Que paria. É a... O shots pra tentar participar dessa brincadeira. Já consegue salvar ali o Toxplay. Que já volta pro jogo. Vem granada. Essa granada aí, se for bem aplicada, Samucão. Toxplay no chão. E mais um Mário Dentes caindo. É um 2x2. Agora vem mais uma granada pra poder confirmar o abate. O Luz que tá matando todo mundo, cara. Olha isso. O Luz que ele é um homem bomba, Samucão. Só tem um 6, matou 3, deu um 3. Ih, caiu. É tudo na mão de raiozinho. O x1 nesse finalzinho. Sim, sim, sim. Contra a Rael. É assim que a gente gosta. On fire. Olha o jump! Que pedrado! Purple Battle novamente. Apelapato. Nossa, que sequência pra cima do jogador da Alive. Que na sequência consegue deitar ali. Uh, apelapato. Alive na tela com o Dylan. Tem o Jota de longe dando aquele suporte. Ah, posso ter esquerdo, cara. Isso parou. Não entendi, foi nada. A lenda conseguiu rajar. O Black que já tá no chão. Vai caindo. Trabalhando muito bem de Double Vector. É o balde abrindo pela direita. Rajadão acabou dando aquele spray. Mas não encaixou o capa. Foi no Johnny. Acabou complicando. É só o VHzinho nesse finalzinho. Consegue deitar o jogador da STZ. Tem o Tegazin. Dando suporte. Vindo agressivo. É o Ninho. É o Ninho. Mas não funciona bem. Conseguiu. Tá muito ralfado. É só o VHzinho. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Sai daí, VHzinho. Conseguiu. Faz o pinferial, hein? A gente não para. E tchau. E benção. BHzinho. BHzinho. Já foi. SS caiu. De Double AW. Samucão. O Dan tomou muita pedrada. Pode cair. O jogador acabou caindo o Dan. Olha só. 150 pra cima dele. Splash. Com 11 de HP. Nossa. Splash. Foi do Scrali. Conseguiu encaixar aquela pedrada ali. Menino é diferenciado. Olha o 6x9 deitado no chão. Tem o Kaique. Pegou ali aquela pressão. Kaique segurando a mão de Deus. Conseguiu deitar o Splash. Vamos ver se vai funcionar. O Scrali tá vindo com tudo. Já era, Samucão. 8 abates. A gente não para. Imperial contra STZ. E olha o Indin Jump. Já foi. Top 5 STZ. Bololo total. Segura essa Imperial, viu? Quaterick. E se a gente tem o Scrali, aparentemente... Indin. Nossa. Mas tomou. Ele não para, mas já tomou na sequência do PHX, que tá lá de longe. Cuidado com isso. Já era. Não tem muito o que fazer, não. Só o Scrali agora, Samucão. O Scrali foi eliminado. Já era. Terá? Calma. Tem mais um. Tem mais um. Não o caso aí castigar. Nossa, mas aí já era. Uma leda. Já foi. Top 4 para o Dragão. Esse finalzinho é live com tudo para fazer esse burro. Olha o Jump do Heitor. Vamos ver se vai dar certo. Dois jogadores da Imperial. Tem a live com três ali na frente. Olha o Jota causando. Chato demais, mas tem na esquerda. Se der, o satisfatório cai. Olha só. Conseguiu dar aquela pressão, mas tomou de volta também. É o X1. É o sincero, Samucão. É o brabo. Vamos ver se vai dar certo. Se o Jota levar, meu Deus do céu. É assim que eu gosto. Vamos que vamos. Purple Battle novamente nesse finalzinho, Samucão. Eco, emoção. O que é isso? Ave Maria. Esse buia estava na mão da live. Toma. A gente já viu que no X1 o menino não manda muito. E aí tomou o dano. Pode cair. O Granadinha conseguiu se proteger. Meu Deus. Vai tentando se reposicionar. Sai daí, pelo amor de Deus. Jota. E periós mais uma vez, Samucão. E aparentemente alguém brilhou, viu? Playboy da Noxus. Playboy da Noxus. É, F Playboy. Ele é histórico. E histórico está sendo a Deus mandando o tirambas para cima do Antissus, Cabelão. É, pressão total. Tem Jota no chão. Vai sendo saúdo ali pelo companheiro de equipe Flup. Vai ser prózinho em cima do Morro. Já tomou mais um. Jota está complicado. Já foi. Eu estou meio doutrinado. É melhor seguir aí. Vai lá, Cabelão. Vamos que vamos. Black contra Bastardos. Meu Deus do céu. Para cima deles é o Raelzinho. Está tentando mandar aquela granada. Não tem mais. Só tem só o drop. Letícia trabalhando ali. De vector. Esperando o momento certo para dar aquele rajadão. É Bastardos contra Black. Vamos ver se vai dar certo. A B4 que já tem ali. Dois abates. Nossa, pressão. É a Dai para cima dele. Raelzinho está no chão. Vem ali a granadinha do Lucy. No gelzinho não tem ninguém. Ele não tem essa informação. Tem que tomar cuidado. Porque tem mina nessa brincadeira também. Já foi. Black caído. Raphs ali no chão. Vamos ver se vai dar certo. Vai contabilizando os abates. Consegue confirmar o abate. Excelente. É isso. Vamos que vamos. Vira o XT na tela. Avançando. Tem formação do Mito. Olha só a sequência. Encaixou o capa. Faz aquele gelzinho para poder se proteger. O Mito deitou. Deitou ali. Mas tomou capa. 52 de HP. Sai daí. Já tomou. Que isso, Mito. Pressão total da tropa para cima da dólar. O complexo está trabalhando de longe. Toma aquele rajadão. Mas está tranquilo. Bastard chegando nessa brincadeira. Mas está ali na pedreira. Nessa mucão aparentemente. Não. Não. Negativo. Estão lá na... Na... Na guarita. Onde estava a trocação. Pode contabilizar o primeiro abate. Em cima da SS. O Dilan está no suporte para ajudar seu companheiro de equipe. Vai se fechando. Estourando gel. Agora o Blank vai tentando pegar o posicionamento da casinha. Marrom. Enquanto o projetinho está coladinho ali. E a Bastard não sendo eliminada pela tropa. Top 9. 31 jogadores vivos. E bololô. Total de Alive com o PSS. A gente não para. PHX de Balbal. Olha a pressão para cima do projetinho. Vai se rilando. Enquanto isso. Atrás da seca. Esperando o momento certo. O Dilan consegue entregar uma pedrada para cima do projetinho. Está no chão. Olha só o BHZ. É o último. É só o Blank. Olha só. Dilan. Um monstro samucão. Jogou muito. 4 batidas para a live. E esse é 11K por 1. Caiu o Top 9 no limite. Que dia horroroso. Tiagão vai ter muita coisa para falar com vocês daqui a pouco no Doutrinadas. Tiagão que lute. Que a gente vai dar aquela oprimida. Olha a dragões contra deuses e imperial. Olha o bolo. E vai chegar e dragões vai brilhar. Nossa senhora. Imperial caiu cedo. Top 8. Aí. Top 8 para a imperial. Olha a granada. Tem. Vamos ver se vai dar certo. Olha o Dante se preparando a granadinha. Um grande amor. Jogou. Perfeita no pé. Nossa senhora. O Geozinho salvou no final. Ele subiu o Geozinho no limite. Salvou no finalzinho, Samucão. Olha o Dante. Tentando aquele rajadão. Vai expondo o jogador. O Specht tomou muito dano. Olha o Cici se encaixando naquela pedrada de A.W. Vai eliminando. Olha o Pixel que ele tem. Se o Next botar a cara vai tomar o famoso. Vamos esperar para ver. Vai tentando ali encontrar o Pixel. Vamos ver. E tem a Dólares ainda que o Complex pode fazer a rotação por lá. Olha a tropa. Tropa contra a live agora, Samucão. É. Vamos lá. Tropa e faz o P. Em tabela final, quero nem ver, Cabellão James. Meu Deus do céu. Olha o Dylan. Trai raio de total para cima do Six. Tomou muita bala ali. Está segurando a mão de Deus. Vamos ver se vai dar certo. Então rajadão. Olha o Gás. Vai cair para o Gás. Acabou caindo, mas encaixou uma granada para cima do Strong. Está no chão. Vai se engolindo pelo Gás. Agora vai sendo salvo pelo seu companheiro de equipe. Tem pistola de cura? Será que tem? Não sei se vai dar certo para o Strong. Acabou ficando. Tomando aquela pressão. É só o Dan, o último jogador da tropa, consegue contabilizar o abate. Mas acaba caindo. Top 4 para a galera da tropa. E a live segue no jogo. Meu Deus, olha o Faz o P. Não dá. É, faz o P, Salvocão. Dando muita pressão. Vamos aqui. Vamos que é, faz o P. Está trem bala. Olha a pedrada do Cincy. Para cima do branquinho. Está procurando o Pixel para cima do lado. Está muito alfado. Pode exportar o jogador. A galera da Faz o P. O Dante fazendo o front, puxando tudo. Tomando muita pressão. Pegasinho na esquerda. Nossa! Ai, Cincy. Seu maravilhoso. É só o último. Faz o P. Correndo. E já era, Salvocão. Com sete abates. Põe na conta da Faz o P, Salvocão. Eita coisa.